Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa última aula do livro do nosso terceiro bimestre. Bimestre curtinho, então precisamos adiantar todos os assuntos o mais rápido possível. Nosso último assunto, assim como todos os outros desse bimestre, é muito tranquilo. O tema da nossa aula de hoje é there was, there were. Começa lá na página 351 e vai até a página 356. Nós já estudamos essas palavrinhas aqui, o there is e o there are. Vocês sabem que o there is é usado no singular e o there are é usado no plural. O there is e o there are significam a, haver, existir. Certo? E aí é o verbo no presente. O there was e o there were é no passado. O there was é o passado de there is. E o there were é o passado de there are. Então quando eu falo assim, há alunos em sala. There are. Se eu quiser falar que haviam alunos em sala, there were. Há um cachorro no quintal. There is a dog. Há um cachorro. Agora eu quero colocar no passado. Havia um cachorro. There was a dog. Tá? Então só para a gente aqui, você perder, ó. O there was, ele é o passado do there is. E o there were é o passado do there are. Beleza? Então anotem aí no caderno de vocês. There was é usado no singular. E there were é usado no plural. Certo? Vou fazer aqui no cantinho, ó. Rapidinho aqui o esquema. Só para vocês acompanharem. Como é que eu sei que a frase, ela está no singular? A frase, ela está no singular quando? Eu tenho a presença dos artigos. A e L, que significam um ou uma. Eu tenho o numeral um. E eu não tenho a presença de S. Eu não tenho lá a palavra, o substantivo no plural. Então isso daí eu sei que a frase está no singular. Como é que eu sei que a frase, ela está no plural? Como é que eu sei que a frase, ela está no plural? Os substantivos estão, óbvio, no plural, presença de S. Eu tenho também aqui o artigo some, significa algumas ou algumas. E eu também posso ter numbers, os números, para indicar a quantidade de alguma coisa. Tá? Então recapitulando, there was, there were, significa o verbo haver, de existir, só que no passado. There was é passado de there is, there were é passado de there are. There was é usado no singular, there were é usado no plural. Então anotem isso no caderno, anotem essa notinha aqui também, tá? O de sempre, o que nós sempre fazemos, colocar as frases na negativa e interrogativa. There was a cat in the box. Havia um gato na caixa. Olha aqui, ó. There was, olha que é o artigo A. Então eu estou vendo que a frase, ela está no singular. Colocar na negativa, not, após o was e o were, interrogativa só inverter. Então eu vou colocar aqui, ó, there, was not, a cat, e repito a frase. Posso casar o was com o not, que vai virar wasn't, beleza? Interrogativa só inverter. O was vem para frente e o there vai para trás. Was there a cat, repito a frase, ponto de interrogação no final, que vocês sempre esqueçam. There were students in the class. Haviam alunos na sala. Então, olha aqui, ó. Students, como é que eu sei que está no plural? Olha aqui o S, né? Então, there were. Negativa. E repito a frase. Posso casar o were com o not, que vai virar weren't. Beleza. Interrogativa só inverter. Were there students? E repito a frase. Ponto de interrogação no final. Belezinha? Tiro um print aí para vocês. Copie no caderno, muito importante, tem informações que eu coloquei aqui que não estão no livro, tá? O que nós iremos fazer? Página 351 até 356. Atividades com texto estarei traduzindo no WhatsApp. Não esqueçam, foi nossa última aula do livro. Encerramos o nosso terceiro bimestre. Não deixem de me enviarem as atividades de vocês. É de extrema importância para a nota final. Tá bom? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau. Tchau.